E aí galera, você já deve estar sabendo disso daqui, o Fireplayer já fez vídeo sobre isso, mas se você não tá sabendo, eu irei fazer aqui um vídeo comentando um pouco mais sobre isso daqui. Bem, apareceu uma silhueta aqui, nessa promoção de rádio de fogo, e nessa promoção simplesmente apareceu uma silhueta de um monstro de fogo bem conhecido. E quer dizer, pode ser não ser ele, mas que é muito parecido com ele, é, vocês podem ver que parece ter um negócio, tipo um chifre vindo aqui pro lado. E o que isso lembra? Fluox, um monstro de fogo de quatro elementos, eu acho, do Dawn of Fire, que ainda não veio pro jogo original. E curioso, essa silhueta parecida com ele, apareceu numa promoção de raros de fogo, que são monstros de fogo, então ele também é um monstro de fogo, então faz sentido ele ter aparecido aqui. Então isso meio que é um teaser que o Fluox pode tá vindo pra Ilha de Amba, e Ilha de Amba eu acho que vai ser, isso ela vai trazer muitos monstros do Dawn of Fire que não vieram ainda. Já veio o Yelmitch, eu acho que vai vir mais ainda, Candelabra, Edemimi, quer dizer, Candelabra eu não sei porque é de cinco elementos, Edemimi, Fluox, Drumidari. Então o Fluox aqui, meio que já foi anunciado, mano, olha, parecia demais a silhueta, parecia demais, olha aí. E olha que essa é a segunda silhueta lá, que eu não tava conseguindo entender nada, porque tinha uma neblina gigante na frente dessa silhueta aqui. Agora dá pra ver melhor, mas vocês lembram daquele vídeo do Folha Amável Raro? Então, aquela segunda silhueta é essa daqui, a do Fluox, por isso que tava aquela neblina toda, porque queriam esconder o Fluox ainda, só pra mostrar agora. E ainda tá aqui, ó, a silhueta que eu acho que é o Folha Amável Raro, parece muito ainda, mas por que que o Folha Amável Raro apareceria numa imagem de raros de fogo? Hum, aí eu fiquei confuso, porque o Folha Amável é um mágico, mas continuando, galera, outras coisas que eu acho suspeito é essa imagem aqui, já que tá tendo uma promoção de 50% de desconto de monstros de dois elementos lá no Downfire. E nessa imagem tem três monstros de fogo que não vieram pra ele de âmbar ainda, e dois que já vieram, né, Brio Coruja e Peixãozol. Aqui a gente tem Florespinha, Estegão e Bicanco. Os monstros da Ilha de Âmbar, eles têm 33 dias pra você ativar eles, acho que tem menos dias agora, mas tem uns dias aí, e eu acho que quando esses dias acabarem, vai rotacionar os monstros, vai ir chegando novos monstros e tirar os que já tinham. Eu acho que vai vir uma rodada de monstros junto com o Fluox, igual foi quando a Ilha de Âmbar chegou, veio Kaina, um monte de monstros que a gente já tinha visto no jogo original, e o Yacht, um monstro que a gente não tinha visto ainda, e eu acho que vai ser a mesma coisa quando rotacionar. Vai vir monstros que a gente já sabe quem são, já sabe os sons, já conhece no jogo original, e aí vai vir outro monstro que não tinha vindo ainda, e aí que o Fluox entra na jogada. Então eu acho que vai ser assim, vai vir um Fluox e mais uma rodada de monstros de fogo que a gente já conhece. E vamos, digamos que pode ser esses daqui, eu não confirmo nada, eu acho que é uma teoria bem idiota achar que esses três monstros irão vir pra Ilha de Âmbar, esses VR, eu nunca tive dúvida, nunca tive dúvida, eu fiz teoria. Mas continuando, eles, talvez, vamos pensar, vai se eles vêm com o Fluox, vai? Não sei. Mas eu acho que não, mano, eu acho que não. Eu acho que não vai ser eles, vai ser um monte de monstros aleatórios, até porque nessa imagem só tem monstros de dois elementos, cara, então, meio que não faria sentido ver só dois elementos, e aí o Fluox que é um de quatro elementos. Então, galera, Sirioita muito parecido com o Fluox, acho que é ele, sim, porque, né, a Sirioita é a cara dele, mano. Ah, o Chifinho falando top, top, irmão, top. É isso, galera, vejo vocês no próximo vídeo, falou.